O inferno, meu amor. Isso foi bom, isso foi bom. Olha o Yanko aqui, o Mastermind. Jogou bem, jogaram bem, jogaram bem. Engraçado, né? Quando tava o nosso time lá, não passou nada pra nós, né? Filha da puta. Passou o G2 errado pra nós, hora errada. Vagabundo, Yanko. Agora você passa uma inferno dessa pros caras? E pra nós? Ficamos o quê? Comendo só a migalha lá? Ai, Yanko. Caipora. Tava lá em casa, lá não passou nada bom. Caralho. CSGOFest.com, o líder em grande quantidade de game mods para vocês. Após em esportes, retiradas fáceis e presentes para os usuários regulares do site. Então, entre no primeiro link da descrição e boa sorte. Aí é... Ó. Cold. 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 Que isso? É isso aí, ó. Eita maravilha, mano. Brincadeira, meu. Você é louco? Hahaha. A jogada dele, velho. Meu amigo. Olha lá. Um. Dois. Três. Meu amigo. Não tem nada contra mim, galera. Eu não ouço banana. Você quer agora contra mim. Agora eu vou contra mim. Eu quero dar um recado pra torcida brasileira. Pode dar um recado. Torcida brasileira é o seguinte, rapaziada. Parece que a gente já tá há muito tempo junto, né? Mas são apenas 20 dias de treino. Entendeu? Desde que o Nátio entrou. O Nátio entrou na Summit. Nós não tivemos um dia de treino com o menino. Certo, Nátio? Certo. E agora, mano... Não foi do jeito que a gente queria. Mas, mano, paciência, rapaziada. Paciência. Teve coisas boas. Mas, mano, é que, mano, são detalhes. Porque se a gente ganha aquela vertiguinha do liquid que tava 15 a 13, Nós ia chegar de pau duro na Inferno. Entendeu? Aí perdeu, acabou hoje vacilando. Mas, paciência, rapaziada. Que o trabalho tá sendo construído, entendeu? Tem que ser uma construção o trabalho. Não adianta querer montar e comprar o castelo. Não, não dá. Mas tem que construir essa parada. Não, não dá. Tempo. Tempo. E, luckily, for Liquid, there isn't a flank. Mas, eles têm que ir all-in on esse retake. Eles não têm kit para jogar com, Então, o tempo é um grande problema. Tem um jogador no deep corner. A flash deve ser suficiente para flushá-lo. Fully blind as Olaf. Esse é fácil. Mas, é a double-up na Banana que pode servir como um problema. Twist não está pronto para Cold. Tipo, Tiffany tapas o seu caminho. Back into the clutch. 1v2. 15 para FaZe. A gente tem que ir com todas as frags que querem. Mas, é o mais crucial. Rain, com tudo que a gente tem que fazer. Não faltava Rain segurar essa ainda. Squeezer. Obrigado, Squeezer. Chega junto, meu mano. Freaky. Olá, senhor. Eu sou um grande fã de vocês. Muito obrigado, meu amigo. Aprendei-o. Não faltava. Não faltava. Tetanak. Salve, Fallen. Beleza? Eu gostaria de saber o que vocês ficaram fazendo no último bootcamp. Porque eu não ganhou uma B3 e estive cansado. E vai ganhar de quem? Tem um ponto. Showtime. Esse inferno está pior que batida de trem com bicicleta. Batida de trem com bicicleta é bala mesmo, hein, velho. Puta, não checaram a mototawea. Aí vacilaram. Oh. Go B, go B, gente. Piss mini pit. Vamos fazer B? Não. Eu vou botar um pouco de pressão no arco. 3, 1, 2, 1. Nice. 2, 2, 2. Eu vou botar o mini pit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Que isso, Yanco? Que isso, mano? Mano, vazou pacto aí do capeta, mano. Porra. Esse foi o tamanho da diferença do jogo. Mas foi esse tamanho. E as cálculas com 22 segundos no inferno aqui, teve pro liquid também. Não entrou. É foda. Tana Jura, uma dica aí. Cadê? Eu perdi a mensagem, velho. Uma dica pra quem cargar o pistol. Fazer tudo que o MBF fizer. Ao contrário. Filha da puta. Ô, tá foda mesmo, hein, KN? Você era o maior rei do pistol. E aí, mano? Porra, velho. O KN era o rei da USP, mano. Faz seu nome, Kai... Ah, morreu. Os inimigos já estão em choque. Sem kit. Vai aumentar assim de 10 segundos, viu, mano? 10x4, que beleza, mano. 10x4, que beleza, mano. 10x4, que beleza, mano. Porra, não se ele decide to rotate up here. He has gone towards an S position, so you would assume that's what's gonna happen. That will confirm things. Crystal removed, 3 versus 2 advantage, Navi. 35 seconds here, and they'll drop down towards the site. Looking good. Zen will be able to thwart their efforts, if you can time it well and get this quick kill towards the hut. It'll be Simple, though, guarding that hut position. Good grenade. This is the kill. And Simple nails it. And potentially the round. Yeah. Doesn't seem like Simple took any sort of vacation over the course of New Year's. No. It's been grinding out games as sharp as ever. There we go. Third kill. Competitive. And it's forced into another round with just pistols. That's gonna be nice for NBK. He's gonna line them all up, getting three frags right here. The fourth one as well. Going for another ace in this game. And there we go, hitting it with the deagle. That's a beautiful hold by NBK. Doesn't want to fancy them pushing past them. Elish continues the spray. He does grab that second. But Niko, 1v3, has a player in the open. Jumping, hoping it was NAPFLY. And there's the head on display. He takes it. FaZe Clan winning a round off of a beautiful... Bavei o twist. Bavei o twist. Parecia eu jogando, mano. Boa. Ai, nossa, velho. É isso. Não parecia, mano. Igualzinho, mano. Igualzinho, velho. Já foi. Dá uma nele, mano. Isso. Descarrega o paint nele. 3x3. Caralho, tá parado, irmão. Ali preparado, veio a pe... Nossa, aí é maldade, velho. Que aula, mano. Que aula, nossa. Ainda terminou os 3 kills com taps, velho. Que aula, velho. Que aula. Faz seu nome, Ren. Ah. Tempo. Faltou tempo também. Por isso que a gente entra em tempo, porque o Liquid também faz isso. Hey, Steel. Eu estou gravando aqui. Estou assistindo aqui. Realmente? Você passou o T. 18 segundos, mano. What the fuck? Wait, what the fuck? Você smoke left side. Você asked for a flash. Você vai para o T. Você não encontrou nada. Eles estão me perguntando por que você vai tarde em rounds. E agora eu estou dizendo. Porque o Liquid faz o mesmo. Ok, eu vou ser honesto. É porque eu estava realmente estressado. Porque as nossas calls não estavam tão boas. Sim, é muito tarde, certo? Não tem plano. Sim, sim. Eu tenho que fazer um hard fight ou algo. Mas eu também estava tão boas. Sim. Está bem, mano. Estou assistindo e aprendendo. Estou assistindo e aprendendo. Amanhã é o evento. Viu? Steel faz o mesmo. Mas é a real. Eles ficaram muito tempo sem call. E aí o Steel tentou improvisar. Foi isso que aconteceu. Você vê. Aqui a gente vai falando mal dos caras. Os caras vão aparecendo na live. Está entendendo? É mais ou menos assim que vai acontecendo. Os caras vão. Não. Eu vou abrir o Through U. Eu vou abrir. Eu vou abrir o B. Alexi B Ele tem uma de sua Agora ele se o Molotov Ele tem um pouco profundo Ele pode usar o railing Ele não pode spotar Ele tem um jump shot Oh, ele faz Ele faz Ele tem um Ele foi fechado 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 Ele só tem um bullet Ele perdeu Ele perdeu Ele perdeu Ele está no ponto E ele está no ponto E ele está no ponto Ele está no tempo Ele está no time Para o X7 É, levantaram aqui Que o taco É que é bom também É uma outra opção Não é nem que a posição é ruim Nem que o reis é ruim O... Fecha a ice cream Ei, que é o reis Fecha a ice cream Ei, que é o reis Fecha a ice cream Ei, que é o reis Fecha a ice cream Ei, que é o reis Fecha a ice cream Ei, que é o reis Fecha a ice cream Ei, que é o reis